Fala galera, olha hoje tô indo dormir tarde aqui, aí ó, meia noite e 58, tô indo dormir aqui meia noite e 58 e aí vocês vão ver exatamente como eu lido com essa situação, amanhã eu vou acordar 4 e meia vou tocar meu dia normalmente, mesmo dormindo pouco e vou mostrar pra vocês até o final do meu treino eu vou treinar cedo, por volta de 6 e meia da manhã e eu vou mostrar exatamente como eu lido com essa situação, beleza? olha aí ó, vou colocar o alarme aqui, 4 e 44, vou dormir por volta de 3 horas e vamos que vamos meus amigos, partiu! Bom dia, aqui estamos, 4 e 45, vou fazer aqui agora minha liberação miofacial e daqui a pouco eu volto aí pra fazer a tradicional flexão de braço e o banho gelado aí a gente vai tirar essa fisionomia de zumbi aqui de quem dormiu 3 horas na noite, beleza? vamos que vamos, eu tô fazendo aqui ainda a minha massagem, eu vou passando ela nas regiões que estão mais tensas geralmente são os ombros, as costas, o pescoço, o peitoral, a minha postura, né, eu tava ficando com o ombro mais voltado pra frente o peitoral tava tensionando, puxando os meus ombros pra frente então eu passei a fazer essa liberação aqui antes da flexão mesmo pra experimentar e encaixou super bem quando eu não fazia, eu gostava já de iniciar o dia fazendo um alongamento, algo que fosse soltar a musculatura pra já começar o dia literalmente leve outra coisa que eu já reparei também, que dias principalmente como esse aqui, que eu dormi mais tarde porque eu dormi muito pouco, né, que a gente tende a ficar mais tenso nesses dias tenso fisicamente, com os músculos mais rígidos e aí em dias assim que eu durmo pouco, é praticamente essencial fazer esse alongamento essa liberação aqui cedo, pra você conseguir adquirir essa mobilidade física aí, pra não ficar comprometida isso aqui é observação através de muita prática, hein muitos dias eu dormi pouco aí, porque eu tô acordando cedo faz muitos anos isso aqui vai dar outra cara pro dia e aí eu vou terminar o ritual por volta de 5 horas e 20 por aí aí eu vou fazer minhas anotações, minhas escritas tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas escritas aí, que eu faço todos os dias de manhã eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, se você quiser saber, vou deixar na descrição aqui acessa lá no final do vídeo pra você conferir isso aí depois eu faço minha respiração, o Inhofe, meu treinamento respiratório agora eu tô fazendo ele depois da escrita tem vídeo aí no canal também, aos montes, sobre esse treinamento respiratório que eu faço que é um treinamento que é também uma meditação bom, é isso aí bora agora pra flexão e banho gelado eu tô aqui no quarto agora, pronto pra fazer minhas flexões e tomar meu banho gelado tô do lado do manto do Inhofe, tá aqui, olha, já temos vários integrantes aqui que já tem o seu manto lá, tão representando aí o movimento vestindo o manto se você quiser pegar o seu manto, acessa o site, tá na descrição aqui bora buscar com a gente agora eu vou parar de filmar na horizontal eu vou filmar na vertical que é a filmagem tradicional do Instagram aí, que eu faço todos os dias aí eu vou pegar esse vídeo que eu vou postar no Instagram e vou anexar aqui no YouTube, beleza? é isso aí então partiu flexão e banho gelado bora buscar o que é nosso obrigado, deuses, por mais um maravilhoso dia galera, galera, vamos que vamos, vamos entrar aí com tudo nessa sexta-feira hoje tem vídeo novo lá no canal do YouTube o tema do vídeo é eu dormi pouco, dormi 3 horas nessa noite dormi 3 horas e meia e vou mostrar como é que eu lido aqui com as minhas manhãs dias que eu durmo pouco como foi o caso aqui eu fui dormir por volta de 1 hora da manhã e tô aqui de forma implacável no ritual vencedor vou dizer mais uma vez, galera banho gelado é vida obrigado, deuses, por ter me sentido aqui esse maravilhoso recurso natural maravilha, galera bora buscar o que é nosso estamos aí, ó no banho gelado acabei de gravar aqui o o risco ali entrando no banho bom demais, meus amigos aí, ó geladão, ó são 5 horas da manhã agora ó, a fisionomia já tá mudando, hein já tá ficando bem melhor agora eu vou tomar um banho normal aqui 5 minutos de banho gelado então vou terminar meu banho aqui e partir o academia bora buscar uuuh wala sou um novo homem agora eu não sou, meus amigos aí, ó cê liga da afeição, hein depois de tomar um maravilhoso banho gelado fazer uma flexão de braço aí dar um trato aqui no cabelo escovar o dente aí vê aí como é que o cansaço sobrevive isso aqui aquela cara de zumbi já era parece que é mágica, né e é mágica mesmo banho gelado é mágica eu repito isso todos os dias e não me canso agora vamos finalizar o ritual aqui e aí eu vejo vocês indo pra academia, beleza tem treinão de costas hoje aí ontem o time aqui de Minas Gerais o clube Atlético Mineiro foi campeão no campeonato brasileiro parabéns aí aos atleticanos que estão assistindo esse vídeo aqui vocês literalmente buscaram a turma deve ter ido dormir tarde imagino que a academia hoje vai tá vazia vamos ver se a academia tem muito atleticano se tiver vazia a academia a gente já sabe que boa parte daquele pessoal ali é atleticano é isso aí meus amigos sete horas agora partiu treino fazer um treinão de costas aqui e vamos que vamos as ruas estão mais vazias aqui o pessoal festejou até a madrugada de ontem e pelo visto a academia vai tá vazia vamos ver vamos ver como é que vai ter essa academia aí bora fazer esse treinão de costas vamos testar o áudio aqui né se o áudio tá ok testando o áudio vamos ver se tá bom testando um, dois, três testando o áudio vamos ver se tá bom mesmo agora fazer uma série de aquecimento aqui ver se o áudio tá bom oi velho oi velho oi velho oi velho tô vendo, você tá vendo um bobo parado colhendo pra mim tô testando aqui velho tá dando pra ouvir agora? provavelmente a Andresa vai vir até agora vou fazer o card pra eu tá ligado com o mesmo aí sim tá lá cara que não falha não vamos que vamos meu amigo vou começar uma ficha nova hoje e aí depois eu vou te mandar só mandar meu amigo aqui nós vamos bora buscar sem erro sem procrastinar e pra cima bora pra cima cargazinha razoável 15 repetições pra quem dormiu 3 horas essa noite não tá nada mal né nada mal aí ó encontrei com um amigo aqui na academia agora aí ó aí você vê com a birraia na alta birraia cortando hein cortando mas geralmente quando eu tô cansado eu vou progredindo bem as cargas vou subir nela aos poucos mas de todo modo eu sempre faço um aquecimento em todos os exercícios que eu faço esse aqui não vai ser diferente quando eu chego derrubado na academia invisto mais ainda na progressão de carga porque eu sei que o corpo uma hora ou outra ele desperta tudo é questão de aquecer se já chegar cansado ou sonolento e partir direto pra carga alta duas uma ou você vai se machucar ou você não vai conseguir fazer o exercício direito por isso que quando eu tô cansado eu faço mais séries progredindo a carga buscando me aquecer mais no caso aqui tô me sentindo ótimo fiz uma série de aquecimento e já vou pôr a carga mais alta ali agora pra já fazer uma série normal partiu 15 repetições aqui 30 quilos de cada lado na barra olímpica remada curvada é, incrivelmente a força ainda tá maior do que um dia normal vou aumentar a carga vamos que vamos tô quarentão aí 30 quilos de cada lado whatever oi a carreira oi 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 Saiu 15 15 repetições aí Bora buscar Olha, se eu posso falar duas coisas Que determinam o êxito aqui Numa situação como essa aqui A primeira e mais importante, o querer Eu comecei a querer desde ontem O início do vídeo, a gravação Ela foi feita ontem Então ontem eu já estava projetando o dia de hoje Então isso é um desejo ardente Isso é algo que gera Força mental e física E o segundo, que eu falo todos os dias É o banho gelado Ele é certo como o nascer no sol Você toma o banho gelado E desperta, não tem mistério Continuar a sequência aqui das remadas Bora mandar um old school aqui Remadinha com a halter Gosto de fazer aqui com a inclinação Bem baixa Vamos que vamos 15 repetições Deixando esticar bastante aqui Puxando movimento de meia lua Vamos lá Aí ó, não é a maior carga do mundo não, mas 15 repetições. Nada mal, né? Pra quem dormiu 3 horas essa noite. Tem gente que gosta de faltar treino, né? Quando dorme pouco, quando tá cansado. No meu caso, eu jamais falto um treino, principalmente porque eu dormi pouco. Porque senão, imagina só quantos treinos eu não teria faltado se eu fosse seguir esse fundamento. Se eu fosse faltar treino todo dia, porque eu durmo pouco, eu ia treinar pelo menos umas 5 vezes menos. Eu ia ficar cômodo, né? Eu ia dormir tarde com muito mais facilidade. Afinal de contas, seria mais fácil. Você dorme tarde e falta o treino. Tudo pra virar um mau hábito, né? Eu prefiro vir e pagar o preço. Fazer um treino, não ruim, mas fazer um treino. Dar o meu melhor no treino aqui. Buscar o meu melhor. E garantir que não seja recorrente esse hábito de dormir tarde. Por isso que é interessante você pagar o preço. Justamente pra você ter a experiência negativa e aprender com ela. Nada melhor do que a própria natureza, né? Pra passar um ensinamento pra gente aí. Bora pra mais uma série aqui de 15. Quando você tá bem alimentado, o corpo responde. Não tá me faltando força, não tá me faltando resistência. E isso se dá devido à minha alimentação, que é excepcional. Vamos que vamos. Bora buscar. A academia completamente deserta. Smart Fit tá parecendo o deserto do Saara. Não tem nada aqui, mas tem nós buscando. Nós depois de dormir 3 horas. Improviso aqui da remadinha. Apresento pra vocês. Remada aqui, você fecha o aparelho. Pega essas plaquinhas aqui, ó. Coloca pra dar um pouco de grau, porque isso aqui é leve. Aqui ó, o talão. Esse aqui também é o cara que... Esse aqui não gosta de dormir, não. Quantas horas você dorme por noite? Hoje foi umas 3, 4. Sei lá. Turma umas 2 e meia. Esse aqui dá a volta no mundo. Tô de ir. Acabou de fazer um cardiozinho. Esse aqui busca, hein? E o peitoral? Mostra o peitoral pra galera aí. Ainda não, ainda não. E 10 horas? Ó, agora são 8 horas da manhã. Tô com medo e tô voltando, meu filho. Mano um treinão de perna ainda. Bolado. Bolado. Galera, tem tempo ruim não, hein? Bora pra cima, pô. Não é assim pra parar, não. Para não, aqui ninguém para. Bora buscar o que é nosso. Galera, o importante aqui, eu não tô incentivando ninguém a dormir pouco. É bom você fazer suas horas de sono aí, o suficiente pra você acordar bem o suficiente. O que eu tô propondo aqui é uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar e agir diferente em dias que a gente tá ou cansado ou que a gente dormiu pouco. Mas o ideal, o ideal mesmo, é você dormir suas 7 horas aí por noite, 6 horas, não sei quantas horas você dorme. O ideal é você dormir o suficiente pra você ter o seu máximo de energia no dia. A proposta aqui é mostrar como eu lido em dias que eu durmo pouco, que eu não falho na academia. Tô treinando todos os dias, já tem muitos anos, justamente porque eu tenho os 5 pilares como esse aqui que eu tô apresentando pra vocês. Eu prefiro vir à academia e fazer um treino razoável, não o melhor de todos, mas fazer do que não treinar. Não treinar seria como recompensar uma falha de planejamento do dia anterior e eu prefiro pagar o preço. Um preço que é barato, não é caro. Vocês tão vendo aí que eu tô pondo boas cargas, não tá tendo sofrimento. Aqui não existe sofrimento. E vou falar mais, viu, meus amigos? Vou falar mais. Eu tô me sentindo ótimo, mesmo tendo dormido pouquinho. É muito difícil chegar na academia e derrubar, viu? Tenho que passar uns 5 dias seguidos aí, dormindo pouco e comendo mal. Aí. Carga boa, né? Você vê que a respiração tá boa. Entusiasmo tá bom também. Nada a reclamar. Apenas, bora buscar. Aí, galera, esse aqui é o Mario. Esse aqui é o grande Mario. Esse cara movimenta pra caramba, dá aula aqui de dança, aqui na Smart Fit, puxa ferro, dá aula pros alunos. Chega na academia 6 horas da manhã, sai 11 horas. Acorda 5 horas, participou do Bi-Hai aí, fez flexão todo dia e agora tá ali fazendo o bump agora, né? Mario, qual que é o segredo? O segredo é fazer aquilo que você gosta e todo dia é todo dia. Tem dia que você vai tá mal, tem dia que você tá ruim, mas é seguir firme, forte, frente e bora lá, que um dia vai ser melhor que o outro. Valeu, seu Mario, bora buscar o que é nosso. Valeu. Agora bora fazer a remadinha abaixo ali na máquina. Ih, tá ocupada a máquina. Tá ocupada. Tá ocupada as máquinas. Tem cruzeirense treinando aqui hoje, porque os atletas ficando tão off. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro exercício, que a gente não fica parado não. Vamos pra outro aí, vambora buscar, né? Ficar parado não vai rolar. Vamos fazer outro aqui. Situações assim, quando o exercício tá ocupado, é até bom pra tirar a gente da zona de conforto, fazer coisa diferente. Bora aproveitar essa oportunidade aí. Agora aqui, começar a fazer agora, pra fechar a ficha de dorsal, fazer uns 2 a 3 exercícios aí, pra grande dorsal, pra parte superior. E aí galera, é o seguinte, outra coisa importante aqui também, eu tô em jejum até agora. Tô em jejum, eu comi ontem por volta de 10 horas da noite e aqui estou em jejum. Outro detalhe também, eu não recomendo que vocês façam isso, mas eu treino duas vezes duas vezes ao dia. Então, agora são 8 horas da manhã, tô fazendo aqui meu primeiro treino e mais tarde eu volto pra fazer o meu segundo treino. E a tarde eu passo a tarde inteira trabalhando. Então vai ser um dia bem produtivo aí. Isso tudo, tendo dormido 3 horas na noite, hein? Gosto de fazer essa barra fixa no final aqui, pra dar uma estimulada a mais nas costas. É óbvio que eu não vou conseguir fazer 15 repetições, mas a gente faz o que der aí. Sempre focando na qualidade do exercício. Sempre movimento completo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Mais de uma hora de treino se passou aqui E nada ainda de sono, hein Mas se eu tivesse comido alguma coisa Se eu não tivesse em jejum Provavelmente eu estaria com sono agora O jejum, ele facilita as coisas nessa hora aqui Aí meus amigos, Marcelão Isso aqui é mascote aqui dessa academia Isso aqui é a lenda, a lenda viva Deixe cabra, estamos querendo ter de cabrio Mas não é mais velho do que é smart Mais velho do que é smart, hein Ninguém segura nós Ele vai dar um levezinho aqui agora Na série pesada ali Uh, 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 uh Uh, 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 uh Boa! 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 O Drapom assassino. O cara treinou costas, olha o tamanho do peito. Bora fazer um pullover agora pra alongar as costas e fechar esse treinão aqui. E fechar esse treino de costas. Último exercício concluído. Olha quem que eu vi aqui, ó. Aqui. Chegou aqui com a camisa do Bora. Bora buscar. E aí, paizão? O grande Alex aqui. Tamo junto aí representando com o manto. Bora buscar. Todo mundo buscar o ímpio. E meter um shape pra onde a gente vem. Esse é o objetivo. Você é atleticano? Galo doido, campeão. Aí, ó. O cara é o único atleticano na academia aqui. Ele só tá aqui porque veste a camisa aí, ó. Preto e branco. Conseguiu comemorar e tá aqui treinando. É isso aí. Aí, galerinha. Treino finalizado. Por hoje é isso aí. Vamos ficar assim. Um excelente dia pra nós aí. Qualquer coisa, deixa aí um comentário aqui nesse vídeo aqui. O que você achou? Você tem sugestão? Se você já tentou fazer isso e não conseguiu. Beleza? Nada disso aqui foi uma recomendação. É apenas apresentando pra vocês aqui. Como eu lipo com dias que eu durmo pouco. Beleza? E vamos que vamos. Vamos despedir aqui da nossa amiga aqui. Bora buscar. Bora buscar o que é nosso. Partiu. 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 Partiu.